Fala rapazes do beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é o homem galera assim estamos de volta aqui para mais um vídeo do Horizon Fibidão West galera o seguinte depois do último vídeo é uma bela do andada vocês vão ver o level que eu tô galera dá uma olhada então leva 42 eu fiz bastante coisa eu fiz algumas relíquias aqui e eu fiz também todos os trabalhos que tinham aqui liberados tá eu acho que não tem mais nenhum só se tiver algum por aqui mas eu acho que não vai ter né então que eu vou fazer galera agora eu vou lá para para aquela área aqui bem lá só no comecinho do jogo aqui falar com o maluquinho do do como é que chama esse cara aqui ó pera aí deixa eu pegar aqui é tarefas trabalho aqui não não é trabalho contrato de coleta aqui ó tá vendo beleza e fala com que eu fiz beleza eu falei beleza 58 vezes bora bom é deixa eu fazer uma viagem rápida né ó ó ó vamos aqui para cá beleza beleza a gente faz uma viagem rápida até lá pelo que eu li galera aqui a gente ganha um um traje lendário tá eu espero que seja isso vamos ver ó falar com o Keroff aqui ó vamos lá bora eu tenho que dizer é que essas são mais bonitas cada set tem partes ótimas mas geral nem é que vocês não pensam melhor no West mas não se preocupe eu poder fazer alguns territorios Vão vender essas sete em vez. O que é o preço? Bem, ninguém realmente trouxe o que eu pedi. Então eu vou só manter isso e ir. O que? Você tem que ser me confundindo! Isso é inacreditável! Depois de todos os trabalhos que fizemos... Não é tão rápido, Keref. Você disse que cada sete tem uma parte ótima. Então faça um sete que combina-las. Ela está certa. Isso vai fazer a defesa perfeita contra o Forbidden West. Um esforço criativo e comunal. Eu adoro! E, desde que todos os trabalham com parte disso... Eles deveriam ter todos os pedidos que você prometeu. Tudo bem. Então... Força a armadura, dê-la para mim... E eu vou levar para o norte. E deixe-me sair de fora com o nosso melhor trabalho? Não. Deixe o servidor de Meridian terá-la. Ela vai testá-la bem. Eu sei. O melhor armadura do Forbidden West. Testá-la por o servidor de Meridian mesmo. Não é um ponto ruim de vendas. Ok. Você todos tem um negócio. Eu vou pegar as coisas prontas com meus contatos de negócios. Você faz isso. Não vá para onde. Essa vai passar muito tempo. Boa! Podia amanhecer, né? Para a gente poder ver a armadura... ... no sol, né? Mais clarinha. Essa armadura... ... deveria ser válida... ... do maior almeitor... ... nosso Oeste Forbidden. Boa! Podia amanhecer, né? Então, o que agora? Aquele pequeno lugar que nós encontramos no deserto meio que cresceu em mim. Eu não gostaria de ficar por aí. E ainda há bastante salvagem para ser feita aqui. Parece que todos estamos ficando no oeste. Eu acho que eu vou ver você por aí. Obrigada novamente pela armadura. Vocês todos colocaram muito nisso. Ae galera, finalizamos. Eu nunca pensei nisso. Eles se juntaram bem com o seu carro de volta. Eu não acredito que você realmente escutou um. Tem uma bancada aqui. Qual é o traje que eu ganhei? Olha aqui, lendário. Caraca, massa, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos para um lugar. Deixa eu ir aonde eu consiga ver essa parada aqui com o som. Vamos fazer uma variazinha rápida. Vamos ver onde tem um abrigo aqui. Eu vou mudar o dia para dia. Para a gente poder ver o nosso novo traje aqui. Vamos lá. Cadê o trem aqui? Vamos lá. Avançar a hora para amanhã. E aí eu já coloco o uniforme. A gente vai ver o uniformezão. Show de bola. Aí eu gostei. Beleza. Vamos trocar de uniforme aqui. Ops. Inventário, trajes. Vou equipar esse daqui. Ele não é tão bom quanto o meu outro, né? Mas dá para a gente ver. Olha aqui. Bonitão o uniforme. Gostei. Olha, garota aí. Deixa eu fazer até um modo foto aqui. Ops. Aí galera, ó. Ficou bonitão, hein? Ó, gostei. Gostei, hein? Gostei. Gostei para caramba, velho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Saudações, não. Sim, não. Consigo mudar a pose dela? Ó, que legal. Esse aqui ficou legal, hein? Ó. Deixa eu ver. Ah, eu consigo mudar. Eu consigo virar ela ou não? Ah, eu queria virar ela, velho. Pera aí. Deixa eu virar ela, então. Vira para cá, ó. Aê, garota. Aê, garota. Puta, velho. Vai ficar bem legal, hein? Modo fotografia de novo. Aê. Ixi, mano. Ficou foda. Foda demais. Dá um ligue. Na moral. Ficou bem show, hein? É por causa do sol aqui, né? Ó. Ó. Ficou bem legal. Eu gostei. Bom, beleza, galera. Tá aí. É... Ah, eu posso diminuir a hora. É... Nossa, assim ficou louco, hein? Ficou louco, hein, galera? Gostei pra caramba. Beleza. É... Saí do modo fotografia. Vamos continuar aqui. Vou dar uma salvada. É... Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente fazer aqui, galera. Algum desafio rápido. Mas eu acho que não tem. Queria muito mostrar alguma coisa para vocês aqui nesse vídeo. Mas acho que não tem. Eita, peraí. Nossa. É... Se bem que acho que tinha alguma missãozinha aqui. Tinha alguma missãozinha aqui, tranquilinha, em algum lugar. Não, tá. Ah, galera. Então eu vou finalizar aqui. Vídeozinho curtinho. Eu vou botar com outro vídeo aí, tá? Mas só para ficar separado aí. Esse uniforme. É... Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ver esse conteúdo. Beleza? Então, rapaziada, eu tô ficando por aqui. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau. Tchau.